Acompanhamos no Beira Rio a derrota do Caxias para o clube do Internacional pelo quadrado 2 a 0. Os gols do clube do Colorado foram marcados pelo garoto Luca. Os gols marcados na segunda etapa aos 7 minutos e também aos 16 minutos. Caxias perdendo para o Internacional. O Caxias chegou nada bem no tempo relativo intervalo sobre a defesa Grenat. Preocupou e levou dois gols sendo um colasso de Luca, um gol de bicicleta. Olha, parabéns ao Luca, esse gol de bicicleta aos 7 minutos, também marcando aos 16 minutos. Então, aos 7 minutos, o Luca, do Internacional, marcou esse golaço de bicicleta. Então, o Fabio Ropin chegou a defender a bola, bateu na traga, espalmou, levando. Então, falta um golaço de Luca. Caxias preocupa, pois começou a defesa. Levou em nova partida, novamente dois gols, apenas diante do Grêmio. Caxias não levou dois gols. O Fabio Ipiranga levou dois gols. São Luís levou dois gols. Agora, o Cruel Nacional fazendo uma grande partida corada. O Luca, em grande fase, batendo os dois gols dessa partida. Ele que entrou na segunda fase, no lugar de, vou confirmar aqui, o Luca. Acabou, confirmo, de Airol. Johan, Johan, o Luca entrou. E aí, acabou marcando os gols contra a bicicleta aos 7 minutos e também aos 6 minutos. O Caxias teve poucas finalizações. Já o Inter, mais de 18 finalizações. Aí está a grande diferença. Na primeira etapa, foi um pouco mais controlado, mas o Inter jogou melhor. Mas, no segundo tempo, aí sim, a equipe clorada jogou muito melhor e mereceu esta vitória pelo placar de 2x0. Aos 2 minutos, o Emer Valencia quase marcou um gol. Ele perdeu o lance cara a cara com o Fabian Kopp. Depois, aos 6 minutos, o Fabian Kopp fez uma grande defesa ao espumar a bola para o Trabessão. E, após a falta de alto, o Patrick, o Wanderson acabou perdendo um gol. E aí, aos 7 minutos, a equipe clorada acabou abriu o placar com o golaço. E foi em golaço, de falta do Luca, que marcou o seu primeiro gol na temporada de 2024. Em seguida, aos 6 minutos, o Luca foi o placar. Então, bem no canto, ele tirou o goleiro Wolff, bem no canto. E aí, vitória do Inter, 2x0. Nasceu o Tavon, ali por volta dos 30 minutos. A partida acabou perdendo o ritmo. O Inter estava controlando o placar mesmo. 2x0. A temperatura havia diminuído. Agora, o gramado do Beira-Rio está sem sol. E aí, vitória colorada, o placar de 2x0. O Internacional está assumindo a liderança do campeonato gaúcho. Isso mesmo. Inter, líder do gaúcho, rodada 5, momentaneamente, com 10 pontos. Isso mesmo. Inter, líder do gaúcho, com 10 pontos. Então, já o Caxias está na sétima colocação, com apenas 5 pontos. É muito preocupante isso. É muito preocupante essa situação, Renato. Não está conseguindo falar bem. Só jogou bem diante do Grêmio, no Centenário, na primeira rodada. Depois, contra o Ipiranga, o Caxias estava perdendo o 2x0. Claro, conseguiu reagir ao invatar em 2x2. Contra o São Luís, o Caxias estava dominando. Fiz um grande tempo do tempo, 2x0. E aí, na segunda etapa, levou 2x2. 2x2. Contra o Brasil de Pelotas, no primeiro tempo, levou uma sacada de 2x2. E aí, ainda na etapa inicial, conseguiu descontar mais o Inter. Mas o Brasil acabou ganhando 2x1. E agora, contra o Inter, não tem o que reclamar. O Caxias tem que melhorar. O Inter foi bem melhor. E aí, com a vitória, com o placar de 2x0, os dois gols de Luca. O Caxias, que jogou com o Fabian Golpe, Marcelo e depois Matheus Rocha. Alisson, Denilson, Barba e depois jogou com o Joel. Também, César Henrique, que estava improvisado no lateral, já que o Durmandaia estava com suspensão automática. E o Peu está lesionado. Além disso, Eliézio, que jogou. Emerson Matiz, que foi substituído por Jair Ilson. No aquecimento, o Álvaro sentiu lesão no joelho. E foi substituído por Gabriel Silva. Ele acabou tendo o Gabriel Silva jogando todo o jogo. Talvan, na primeira etapa, foi substituído por Thomas Vasco. Talvan, que retornava de uma lesão. Só pôr a equipe Brenar contra o Brasil. E aí, o Thomas Vasco entrou. Vitor Feijão foi substituído por Zé Andrade. Então, este foi o time do Caxias. Já o Internacional jogou com o Anthony, Fabrício Vasco, da Buster, o Vitão, depois o Gabriel Mercado, o Robert Renan, René, o Charles Arangues, o Bruno Henrique, depois o Gustavo Prado, o jovem da base, escutou na Copa São Paulo, e Heron, depois a entrada de Luca, o Anderson, depois a entrada de Alário, Aló Patrick, o Valência. Então, esta aí. A equipe colorada, comunhada por Eduardo, poder e o Caxias, comunhada por Jair Silvestre. O Caxias tem que melhorar muito, muito, pois se permanecer assim, vai se complicar no estadual gaúcho. Vai se complicar. O Caxias, que é o sétimo colocado, com cinco pontos. Vamos relatar anteriormente, então. Internacional 2, Caxias 0. O Caxias que volta a campo na próxima quinta-feira, enfrentando o Guarani de Bagé, esse jogo, com estrela d'alva. Já o Internacional enfrenta a equipe de Santa Cruz, os Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Gauchão, quinta rodada, hoje, às sete horas, os Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, Avenida e Grêmio, no Estádio do Vale, no Vamburgo, no Vamburgo, pegando o São Luís, e amanhã, domingo, às sete horas, aqui em Porto Alegre, no Paço da Areia, São José e do Arani. No Alfredo Jacone, com a nossa transmissão, Juventude Ipiranga, que está retornando ao Estádio Alfredo Jacone. Jogou na Montanha dos Vinheiros, por causa da reforma do gramado, e agora, no turno, está de volta ao Estádio Alfredo Jacone. E também, às oito horas, tem o confronto do Brasil e a equipe do Santa Cruz. Portanto, esta é a rodada de número cinco. Preocupante, Caxias. Preocupante. Tem que melhorar bastante. Pois, nessa situação, sem permanecer, o Caxias não vai longe no estadual. Está na sétima colocação. Apenas uma vitória, duas errotas. A gente sabia que o confronto antes do Internacional não seria fácil. mas, no segundo tempo, aí, a equipe do Renato desandou. Tanto é que o Inter parou o jogo, ali na intervala, ali na, aliás, no meio da etapa, acabou parando jogar para administrar o placar de 2x0. E aí, vamos ver o que vai acontecer com o Álvaro, essa lesão dele. Também com o Galvão, que se mentiu. Caxias agora fez por quatro lesões. No outro jogo, claro, vai ter retorno do Gui Mandai, mas, Caxias, já não tem um Dirceu. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Internacional. Também não tem o Balvinho. Tem mais uns 20 dias para retornar. Alguns pessoal que nos não vai ter que repensar. Vai ter que repensar bastante. Pois, assim, se complica. Então, foram algumas informações diretas aqui de Porto Alegre. Eu vou mostrando a imagem aqui do Beira Rio, nesta derrota do Caxias pelo placar de 2x0, os dois gols marcados por Luka. Os gols marcados na segunda etapa. Então, estive em Porto Alegre, aqui no Beira Rio, acompanhando a equipe do Caxias, que, no próximo quinta-feira, enfrenta a equipe do Guarani, do Estradalva, em Bagé. O jogo às sete horas da noite. Deixa eu confirmar aqui. O jogo é às sete horas da noite, na quinta-feira. E volta a jogar em casa. Daí é no domingo, às oito horas, diante do São José. Lá no outro domingo, tá? Não é este aqui. Mas sim no outro domingo. Então, Caxias e São José. Caxias preocupa. Preocupa bastante mesmo essa situação da equipe Linar na competição. Vou ver se tem aqui mais informações do Caxias. Lembrando, o aplicamento tá fraquinho. Tá fraquinho. E a equipe Linar ou faz alguma coisa pra mudar essa situação, ou vai penar muito no estadual. Mas agora é aprender com os erros e enfrentar o Guarani de Bagé para tentar reverter esse Caxias e Berenar. Um jogo hoje de Inter 2, Caxias 0, que teve a arbitragem de Jean-Pierre Gonçalves Lima, o assistente número 1, Thiago Augusto Capes de El, e o número 2, o Fabrício Lima, Bacéjo. Já o quarto árbitro, Eduardo Fernandes Bascos. Com as informações direto aqui do Beira Rio, na derrota do Caxias para o Internacional, pelo placar de 2 a 0, falou o jornalista Ivan Estraboto. Nos encontramos neste domingo, às 8 horas, para Juventude Piranga, no estádio Alfredo Jacone. E o jogo, o nosso paquete esportivo, inicia às 6h30 da tarde. Aquele abraço, um bom sábado, e até mais. Tchau.